Não me importa se o policial, A, B ou C, votou ou não em Bolsonaro. O que me importa é que ele tem regras a cumprir e ele vai cumprir. Ou seja, existem mecanismos de cooperação policial internacional. Esses mecanismos serão acionados para que as ordens do Supremo sejam cumpridas. Ponto. Não interessa quem é o destinatário, porque isso é um dever. E assim será feito. E isso vai ocorrer independentemente dessa possível contaminação. Se houve tal contaminação, que aparentemente houve em alguns setores do Estado brasileiro, não só no âmbito do Ministério da Justiça, essa descontaminação vai ocorrer muito rapidamente. Porque o parâmetro novo é esse. A lei é cumprida. Independentemente da pessoa estar na sua casa, com agente público, defronte da televisão, revoltada ou indignada, com êxito ou aquele político. É um direito dele. Mas ele não pode prevaricar. Ele não pode se omitir. Ele não pode deixar de agir ou agir contaminado pelas suas convicções pessoais, que ele reserve para a sua consciência, reserve para a sua família e para a sua vida privada. Aqui não pode. Aqui é a lei. E a lei vai ser cumprida. Seja em relação a esse fato ou qualquer outro fato.